Boa rapaziada, segundo a palavra do polícia, vai ter procedimento e o G vai atracar E quem tem suas contraversões, é melhor se precaver, entendeu mano? Amanheceu a faxina, vem avisar Vai ter procedimento e o G vai atracar E a sintonia toda se preparar Pega o celular porque vai ter que desmontar É, porque a cadeia não pode sair do ar É várias responsa pra no peito matar E na net o querido veio avisar Um do celular hoje acabou de levar É, fica tranquilo essa semana outra atracar E a engrenagem do 15 aqui não vai parar Sintonia do big e aqui se encontrar Geraldo, CDP e com resumo nós fechar É, desculpa mãe por fazer a senhora chorar E mais um criminoso na favela se tornar E os conselhos do meu pai nunca escutar E me arrependo por longe de você estar É, perdoa mãe por não ter escutado a senhora Sei que toda noite na tas orações cê chora Pedindo a Deus que traga teu filho de volta É, que implora a Deus que traga teu filho de volta Perdoa mãe por não ter escutado a senhora Sei que toda noite na tas orações cê chora Pedindo a Deus que traga teu filho de volta É, que implora a Deus que traga teu filho de volta Anoiteceu eu paro para descansar Venho me perguntar pra Deus como a senhora tá Sei que errei, que vacilei, mas vou mudar É, sei que errei, mas tô disposto a mudar É, sei que me aconselhou a sair dessa vida Conselho não faltou de você minha rainha Também me ensinou a ser um bom rapaz E que amigo não existe nessa louca vida É só mãe e seu pai É, sentenciado em seis anos num dois quinto Se não fosse a senhora, no fundão tava perdido Pra juíza é fácil assinar um papel E aqui no sistema eu sou apenas mais um réu É, acordo cedo, Marrocos, uma ducha fria Só muralha e grátis tão distante da família E a saudade aperta forte o dia inteiro Saudade do coroa e de todos seus conselhos É, filho não siga essa vida, sou seu espelho Filho não siga essa vida, cê tem espelho E aqui dentro que eu fui ver o desespero E que amor de verdade é mãe e pai Que o outro eu não conheço Perdoa mãe por não ter escutado a senhora Sei que toda noite na tais orações cê chora Pedindo a Deus que traga teu filho de volta É, implora a Deus que traga teu filho de volta Perdoa mãe por não ter escutado a senhora Sei que toda noite na tais orações cê chora Pedindo a Deus que traga teu filho de volta É, implora a Deus que traga teu filho de volta Pedindo a Deus que traga teu filho de volta É, implora a Deus que traga teu filho de volta Ah, 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 ah Don't know what I'm Don't know what I'm